Olá, meus amores! Pro Maria aqui, né, com vocês. Mais uma aula, nossa aula de número 112. Quinta-feira, amanhã, aquele feriazinho gostoso, aquela folga, aquele descanso, né, pra vocês aí. E aí, animados para o descanso, mas lembrando de manter o distanciamento social, nada de aglomeração, por favor, pra que essa nossa distância física, né, acabe logo, logo, que a gente possa aí voltar às nossas aulas normais, certo? Mas, obviamente, só e somente só com segurança. Por enquanto, vamos manter aqui essa nossa relação virtual, onde Pro Maria acaba conhecendo pessoas aí, né, pessoinhas, esses alunos que estão espalhados aí por Feira de Santana em todos os seus distritos, né, que a Pro não esquece, do pessoal aí dos distritos, ó, coração chega, palpita por vocês. Um beijo enorme, tá? E por todo mundo que tá aqui na cidade também, pra vocês não ficarem consciões, né? A Pro vai abrir o slide aqui pra vocês, pra gente começar a nossa aula. Vamos continuar falando. Eita, Pro Maria, acabou não trocando aqui, mas a nossa aula é de número 112, Pro Maria, né? E também, a Pro Maria vai mudar aqui agora, peraí, vou fazer isso pra vocês, tá? Calminha. Agora tem que ficar organizado. Nossa aula é 112 e nossa disciplina aqui hoje é o quê? Matemática, ó, matemática e ciências, né? Ciências da natureza. Vamos lá. Ao vivo, falha nossa. Vamos dar uma puxadinha aqui na formatação, tá? A Pro aqui. Prontinho pra vocês. Peraí que eu vou colocar de novo. Agora sim, a Pro arrumou e vai colocar aqui pra vocês, porque é compartilhando bonitinho, né? Porque os meus alunos merecem sempre o melhor. Pronto. Aê! Agora sim, aula de número 112, hoje dia 1 do mês 6 de 2021. Matemática e ciências da natureza. A Pro Maria também continuou errando a data, porque a data hoje não é dia 1, não é no mês 6, é do mês 7. Certo? Mas aí saiu de menos. O importante é a Pro já mudou. Vamos aqui. Vamos continuar falando das profissões, mas de uma coisa muito importante com relação às profissões, porque já falamos aí do campo, da cidade, não foi isso? Já fizemos cálculos, já fizemos várias coisas essa semana. E vamos falar agora sobre a alimentação. Já ouviram aquele ditado? Saco vazio, não pare em pé. Pois é. Para se trabalhar, para se ter uma profissão, obviamente a gente precisa o quê? Se alimentar muito bem, né? E um exemplo disso, né? A gente vai dar dando aqui durante esta aula. Exemplos, um não. Vários exemplos de uma boa alimentação, certo? Inclusive vocês aí que são estudantes precisam o quê? De uma boa alimentação, não é isso? Para se desenvolverem bem na escola. Os professores de vocês precisam disso. Os responsáveis por vocês precisam de uma boa alimentação para conseguir desenvolver, né? As atividades deles. Vamos começar aqui, fazer o nosso aquecimento assistindo a esse vídeo. Olá, turminha do terceiro ano. Hoje será a nossa segunda aula sobre qualidade de vida. E vamos aprofundar um pouco mais falando dos pilares da qualidade de vida, que são alimentação saudável, exercícios físicos, equilíbrio mental, relações sociais, qualidade do sono. Alimentação. Os alimentos são a fonte de energia de que precisamos para realizar nossas atividades diárias e abastecer a demanda nutricional exigida para o nosso corpo. Portanto, a alimentação baseada em uma dieta equilibrada é extremamente importante para a manutenção da saúde física e mental de qualquer pessoa. De forma geral, frituras, comidas industrializadas e alimentos excessivamente calórios devem ser trocadas por aqueles que realmente fazem bem para nós, como verduras, alimentos cozidos, frutas, legumes, cereais e carne magra. Entre as consequências de uma má alimentação, pode-se citar cansaço, apatia, irritabilidade, insônia e falta de motivação, além do surgimento de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. Relações sociais. Os bons relacionamentos são essenciais para que a pessoa evolua em termos morais. O ser humano precisa viver em comunidade de maneira que ele possa aprender mais sobre si mesmo e sobre os outros ao seu redor. Para identificar se esse pilar está desequilibrado, verifique como está a sua relação com seus familiares, colegas de trabalho e pessoas do convívio social. A satisfação no âmbito social é o primeiro passo para a aquisição do equilíbrio emocional e permite o crescimento pessoal e a felicidade em conjunto. Equilíbrio mental. A saúde não deve estar voltada somente à parte física, mas também à parte mental. Uma mente equilibrada que exala a paz é sinônimo de paciência, discernimento e preparo para realizar toda e qualquer atividade necessária, assim como para enfrentar todos os obstáculos presentes. Quem não tem equilíbrio mental acaba sofrendo de muito estresse, descontrole-se nas primeiras adversidades que aparecem pelo caminho. É essencial ser otimista, buscar sempre o melhor de si e desenvolver confiança. Exercício físico. Não é à toa que a prática de exercício físico representa uma das principais recomendações indicada por médico, já que impede a evolução de certas doenças, como a obesidade e proporciona bem-estar geral no organismo. Isso ocorre porque, ao praticar alguma atividade, o corpo libera endorfina, uma substância responsável por proporcionar satisfação e que tem propriedades antidepressivas. Além disso, os exercícios físicos promovem fortalecimento dos músculos, dos ossos, manutenção do equilíbrio, melhora do sistema cardiovascular e também o aumento da autoestima. Procure um exercício físico do seu gosto e pratique regularmente. Qualidade do sono. Boas noites de sono refletem muito o dia a dia de uma pessoa. Aqueles que dormem pouco constantemente apresentam irritabilidade, insônia, estresse, mau humor, apatia, sinais de que esse pilar está desequilibrado. Para se obter uma boa qualidade de sono, é ideal dormir cerca de oito horas por dia em uma cama confortável. A tal prática refletirá em maior disposição, energia e harmonia física e mental durante o cotidiano. Como você vê, o sono e esses pilares que eu acabei de falar, eles, quando eles são abalados, eles provocam sérias mudanças, atuando negativamente. No entanto, quando nós nos dedicamos, nos dedicamos e melhoramos positivamente, os resultados são inigualáveis. Então, qualidade de vida hoje é fundamental. Bom, gente, nossa aulinha chegou ao fim. Espero que vocês estejam bem e estudem bastante. e até a próxima aula. Um cheiro. Obrigada aí, né, a ProRuth e suas explicações, né, que foram bem, né, proveitosos aí, que falou bastante sobre qualidade de vida, passou a imagem sobre a pirâmide alimentar e sobre coisas que a gente pode fazer para manter o quê? Justamente esta qualidade de vida, tá? Uma alimentação saudável, gente, no trabalho, com certeza, é um dos fatores que pode ajudar os trabalhadores a alcançarem um bom desempenho em suas atividades o quê? Diárias. Então, uma boa alimentação faz com que a gente tenha o quê? Esse desempenho, essa energia, né, senão, por isso, a gente precisa se preocupar muito, muito, né, com a nossa alimentação. Então, vamos lá, né? Bom, mesmo com rotinas agitadas, é bem importante encontrar formas para manter uma refeição de melhor qualidade e com todos os nutrientes necessários. Mas calma aí, tá? A gente precisa dessa alimentação com esses nutrientes, mas isso não quer dizer que a gente precisa gastar horrores de dinheiro, tá? A gente pode ter alimentação equilibrada e eficiente, arroz, feijão, carne, a gente sabe que a situação da gente aí agora, nesse momento, não está fácil, está uma situação complicada, tá? E que a cada dia que passa, né, as compras no mercado acabam ficando mais caras e que a gente precisa optar, na verdade, por coisas que caibam no seu bolso. Não é uma situação legal, não é uma situação confortável, mas, né, precisamos cuidar da nossa alimentação para que, né, daqui a um período a gente possa voltar a comprar tudo aquilo que a gente gosta, que a gente sabe que a nossa saúde agradece, tá? Bom, um cardápio variado, nossa, esse prato aí, amo, né, arroz, feijão, aquela saladinha, o frango ou ovo, ó, Pró, ama ovo frito com feijão, não sei porquê, eu gosto bastante, né, Anderson, para variar, falou de comida, Anderson, ó, escapulou, certamente deve estar comendo, aí depois ele reclama, tá, gente? Bom, um cardápio variado, sem dúvida, pode fazer a diferença, né, em uma série de tarefas da rotina, assim como o contrário, pode ocasionar dificuldades e problemas, certo? Então, um bom cardápio, que é o quê? As opções de comida, né, o que você vai comer, então, por favor, não cheguem aí para o responsável de vocês e digam, ó, nossa, qual o nosso cardápio de hoje? Não façam isso, tá? Bom, e a nossa alimentação vai proporcionar aqui a nossa rotina, que as tarefas que a gente faz durante o dia, elas têm o quê? O melhor aproveitamento, a gente não vai se sentir mole, cansado, a gente vai estar o quê? Disposto e com energia, então, tipo, né, a Pró Maria come legalzinha, ela sempre tá aqui falando de comida, das coisas que ela gosta, então, perceba que a energia da Pró Maria, ó, lá em cima. Bom, qual empresa, né, qual empresa não iria gostar de ter um funcionário bem disposto? Tipo, Colbert, ele tá super feliz porque ele tem uma funcionária super disposta, né, o próximo prefeito também, né, porque a Pró é funcionária da prefeitura, então, o patrão dela vai mudando aí, de acordo a cada quatro anos, às vezes, dois, né? Bom, qual funcionário, qual patrão que não gostaria de ter um funcionário bem disposto, feliz, com um bom desempenho em suas atividades, né, e sempre com energia para encarar novos desafios? Qual é o patrão? Todo mundo, né, que tem aí funcionários, né, vai querer ter esse funcionário animado, empolgado, que faça um bom serviço? Bom, a resposta para essa pergunta provavelmente será de que esse, né, é o funcionário ideal e que todos devem assim, ser assim, certo? Mas, né, as pessoas elas não são iguais, elas são diferentes, então, a aula de Pró Maria é diferente da aula das outras prós, então, cada um tem uma maneira de agir. A Pró Maria dá aula de um jeito, né, o professor Lão Martim, Lão Martim, nunca mais falei sobre você na minha aula, ele vai ter uma aula de um outro jeito. A Pró Rose, né, que tá lá na escola, Crispiniano, né, lá nos olhos d'água, é Crispiniano, se eu não me engano, o nome da escola, ela vai ter o jeito dela de dar aula, certo? Então, cada professor terá o seu jeito, alguns serão mais retraídos, outros serão assim, tipo o Pró Maria, ó, só no Uhu, fazendo bagunça e barulho e também ensinando pra vocês. Então, se na sua mão possuem cinco dedos diferentes, os professores também serão diferentes, então, esses funcionários, eles seriam o que? O ideal, certo? Mas o funcionário ideal, ele pode ter o que? Perfis diferentes. Bom, para que um funcionário tenha tudo isso, o segredo pode ser bem mais simples do que você imagina. Certamente, a alimentação é um dos principais requisitos nesse sentido. Então, uma boa alimentação vai proporcionar com que ele trabalhe o que? Com disposição e energia. Você consegue fazer sua atividade de casa com fome? A Pró não consegue trabalhar com fome, é isso? Então, por isso que sentir fome não é uma coisa legal. Então, vamos lá, precisamos fazer todas as refeições, tá? Café da manhã, almoço e a janta. Se possível, aí entre os intervalos, um lanche, é o que a gente chama aqui no Nordeste, aqui na Bahia de merenda, não é isso? Então, vamos lá. Isso acontece, né? Pois seguir uma dieta balanceada, né? E variada é de grande importância. O termo dieta, gente, ele não tá associado à restrição alimentar. Dieta são os alimentos que você come, né? As refeições que você vai fazer durante o dia e como ela vai estar disposta, como ela vai ser feita. Então, essa dieta balanceada e variada é de grande importância para a saúde de qualquer pessoa. E como a saúde está sempre, né? Em primeiro lugar, o primeiro passo para uma qualidade de vida melhor já foi dado. E a Pró já disse aqui para vocês que é o quê? Uma boa alimentação. Bom, estando saudável, consequentemente, as faltas por problemas médicos irão diminuir isso. Não quer dizer que a pessoa não vai ficar doente ou que não vai acontecer alguma coisa que ele não vai faltar ao trabalho, tá? Mas isso irá diminuir porque ele vai ter uma boa alimentação. Consequentemente, ele estará bem com sua saúde, não é isso? E só daquela pessoa estar bem com sua saúde já é o quê? Um grande benefício, tá? Bom, Max, né? Não para por aí, né? Já que consumir alguns alimentos pode melhorar a concentração, a memória. Quem nunca ouviu? Ah, peixe é bom para a memória, ômega 3, né? Já deve ter escutado aí do seu responsável. Estimula o cérebro, dá mais energia para o corpo e melhorar o humor, por exemplo. Então, eu estou, quando eu falo, quando eu como alguma coisa, eu, obviamente, eu fico muito feliz. É isso que todo mundo sabe que para a Maria eu gosto muito de comida. Então, uma pessoa bem alimentada, ela vai o quê? Trabalhar melhor e mais feliz. Todos esses fatores são muito importantes para a vida pessoal de cada um e também, né? Isso na nossa vida profissional, porque isso vai melhorar o seu desempenho no local de trabalho, né? E essa melhoria é apenas uma consequência do aumento desse bem-estar diário. Então, ele vai produzir mais no trabalho, mas ele também vai ter uma saúde melhor, ele vai produzir também mais em casa, porque ele vai ter uma boa alimentação. seguindo. Trabalhando desta forma, né? Desta forma como? Alimentado. Será possível melhorar o ambiente na empresa, porque as pessoas vão estar, o quê? Felizes, né? Vão estar bem com a sua saúde, vão estar animados, né? Então, o desempenho dos colaboradores, né? E também os resultados alcançados pela organização, de modo geral, elas serão, o quê? Maiores, né? Então, muitas empresas se preocupam tanto com esse quesito alimentação, que elas próprias fornecem, né? Essa alimentação para o trabalho. Então, alguns responsáveis aí por vocês, trabalho na construção civil, são pedreiros, pintores, né? Isso, ajudantes de pedreiro. Então, essas empresas costumam, né? Já mandar a alimentação. Por quê? Porque é um trabalho um pouco mais, um pouco não, muito mais pesado, e essas pessoas precisam estar bem alimentadas para desenvolver aquele papel. Existem supermercados, supermercados de grande porte, que também disponibilizam as indústrias, as fábricas, que tem o que é o refeitório, que os funcionários recebem aí, quentinhas, marmitas, ou que tem o próprio refeitório mesmo. Então, várias empresas, de fato, se preocupam com a alimentação dos seus funcionários, né? No trabalho. Longos períodos sem se alimentar, né? Substituição de refeições principais por lanches e o consumo de produtos ultrapassados, né? Ultraprocessados, desculpa, gente, ultraprocessados, são atitudes rotineiras, que a gente faz, né? Com frequência, mas que devem ser evitadas. Então, não é para deixar de tomar o café e tomar na hora do comer, na hora do café, biscoito recheado e tomar refrigerante. A hora do café, a hora do café. A hora do almoço é a hora do almoço, arroz, feijão, o que tiver em casa, mas você precisa se preocupar, o seu responsável precisa estar também bem alimentado. Bom, apesar da correria diária, podemos utilizar o que? Estratégias que facilitem a alimentação saudável. Como assim? Alimentos, na verdade, com um bom sabor e que você vai sentir prazer em comer, mesmo ele sendo saudável, porque a gente tem aquela aquela coisinha na cabeça de, ah, não, é saudável, é ruim. Não, não é bem assim. Existem várias coisas saudáveis que têm um sabor agradável, que são gostosas e que vocês podem comer. Bom, a pirâmide alimentar, ela fornece informações corretas, né? Para a população sobre como ter uma alimentação saudável, analisando-se os grupos de alimentos e a sua importância, né? Nutricional. Então, aqui nessa imagem, existem o quê? Grupos de alimentos. Então, tá? A grosso modo aqui, ela tá dividida aqui em quatro partes. Max, né? São oito grupos de alimentos, certo? Bom, e esses oito grupos de alimentos, eles estão aqui dentro dessa pirâmide, da base até o topo. Percebam que a base, ela é, obviamente, né? Mais enlarguecida por se tratar de uma pirâmide, né? Isso que é um triângulo e o triângulo, ele tem o quê? A base mais larga e aí ele vai o quê? Subindo. Beleza. Na base da minha pirâmide, o que é que eu tenho? As coisas que eu posso consumir em maior quantidade, porque ela vai me dar o quê? Mais energia. E aí eu vou subindo e ela vai o quê? Estreitando até chegar no topo, que são aquelas coisas que eu devo consumir em menor quantidade. Bom, a pirâmide alimentar é uma representação gráfica. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui, ó? É uma figura, o quê? Plana. Eu risco no meu caderno, não é isso? Plano, ó. É aquilo que não tem ondulação, que não sobressai, não tem relevo, certo? E vai reunir informações importantes a respeito dos grupos, né? De alimentos presentes em nossa dieta. E aí, lembra que a Pró falou? Olha, na base aí a gente tem o quê? Aquilo que a gente pode consumir mais, que é o quê? Olha só o macarrão, aí tá os pães, batata, algum ou outros, a gente não se preocupe, a gente vai falar bem devagar, bem calmamente sobre ela daqui a pouquinho. Bom, seu principal objetivo é garantir o bem-estar nutricional da população, informando-a principalmente sobre as porções recomendadas de cada tipo de alimento, né? Sobre aquilo que você pode comer mais e aquilo que eu posso querer comer menos, né? Eu vou comer menos aquilo que eu quero fazer o quê? Eu vou comer mais o que faz melhor pra minha saúde e menos aquilo que não faz tão bem assim. Muito embora, né? Algumas coisas que não fazem tão bem, são bem gostosas. Bom, e aí, né? Existe a pirâmide alimentar brasileira. Por quê? Porque existem aí, se a gente procurar na internet, vários tipos de pirâmides alimentares no mundo inteiro. Mas a pirâmide alimentar brasileira, ela vai ter características da nossa população, de alimentos que consumimos aí com mais frequência. E a gente vai descobrir aqui o porquê que existe essa pirâmide alimentar brasileira, tá? Bom, essa pirâmide, normalmente, elas, de modo geral, apresentam variações, pois cada região possui o quê? Uma especificidade na dieta. Então, na base do nordestino ali da pirâmide, até o quê, Vânia? Cuscuz! Cuscuz! Bolo, porque é o que a gente gosta! Cuscuz! Então, na base da pirâmide da pró, com certeza teria um cuscuz, né? Que é o carboidrato que vocês podem utilizar. No Brasil, por exemplo, a primeira pirâmide foi desenvolvida em 1999, né? Já tem aí uma quantidade de vinte e poucos anos, né? Entretanto, após esse período, ela recebeu reestruturação para se adequar melhor ao quê? A realidade do nosso país. Então, a realidade do nosso país não é a realidade dos Estados Unidos, que não vai ser a realidade da China, que não vai ser a realidade, por exemplo, da Espanha. Vamos botar assim. Então, a nossa pirâmide, ela obedece o quê? Ela representa, né? Melhor dizendo, a nossa realidade, tá? Bom, a quantidade de alimentos que devem ser consumidos diariamente, ela vai variar, pois deve-se levar em consideração fatores, por exemplo, como a qualidade, né? O sexo, o peso, a localidade, as necessidades individuais, dentre outros. Então, se a pessoa, ela é um pouco mais cheinha, ela é gordinha, o que é que vai acontecer? Ela vai fazer uma alimentação voltada para o seu peso, ah, olha, principalmente, tá? Só um toque aqui, também voltada para a sua o quê? necessidade individual, principalmente pela atividade que ele desempenha profissionalmente. Então, o professor, ele passa, né? Uma parte do tempo ali em pé, uma parte sentada. Então, o gasto de energia, né? Isso é menor ou maior do que uma pessoa que trabalha na construção civil? Vai ser um gasto calórico menor, certo? Então, ela vai, não estou dizendo que ela vai se cansar menos, estou dizendo que ela vai gastar menos energia, tá? A gente tem, é uma espécie de pirâmide aqui, mas é uma distribuição em um prato, é um gráfico, tá? A gente já viu gráficos aqui, mas é um gráfico no formato de pizza. Bom, ela é baseada em uma dieta, né? De duas mil quilocalorias. Quem nunca ouviu falar, ah, mas tem muita caloria, ah, engorda porque tem muita caloria. Então, caloria é a energia que a gente gasta para fazer determinadas atividades. E seria o ideal um consumo médio de duas mil calorias, porque essas duas mil calorias iriam suprir o que a gente gasta, certo? Então, eu vou consumir duas mil calorias e vou gastar duas mil calorias. Se eu não gasto minhas duas mil calorias e eu consumo, eu vou quer ganhar peso, porque isso vai ficar acumulado, não é isso? Mas, se eu estou consumindo duas mil e estou gastando três, eu vou engordar ou emagrecer? Fica aí, matemática para vocês, tá? Porque a aula aqui também é de matemática, não vamos esquecer, tá? Vamos lá. Bom, esses oito grupos são dispostos em quatro níveis distintos. A Praia inclusive falou com vocês, olha, existe aqui quatro níveis e esses quatro níveis eles são divididos. O primeiro nível, que é a base da pirâmide, que é a parte mais larga, é o grupo de quem? Dos cereais, tubérculos e raízes. Você sabe o que é um tubérculo? E aí, o que é um tubérculo? Será que uma batata é um tubérculo? Fica aí a pesquisa para vocês. Vamos pesquisar o que é um tubérculo. Eu vou acabar dizendo aqui para vocês no decorrer da aula, Max. Fica aí a dica como pesquisa. No segundo nível, né? A pirâmide já está se estreitando, essa parte de cima, você já deve consumir um pouco menos, é as hortaliças e o grupo das frutas. Temos hortaliças aí, Pró? Temos hortaliças e frutas. Então, esse aqui são, é o segundo grupo. Então, perceba que são, é o que? Com a base, ela é mais larga, é o que você precisa consumir mais. E aí, eu subo, vem as hortaliças e as frutas, não é isso? Pronto. Terceiro nível é o grupo do leite, não é isso? E produtos lácteos, que são o que? Os derivados do leite, tipo iogurte, queijo, o grupo das carnes e ovos, né? E o grupo das leguminosas e oleaginosas. O que é que é um legume? O que é um tubérculo? Vamos descobrir. E oleaginosas, o que é que são? Será que são castanhas? Será que é um amendoim? Se encaixa nisso aí? E o feijão, ele se encaixa onde? Será que o feijão é uma leguminosa? É isso? Bom, quarto nível é o topo da pirâmide. Grupo dos óleos e gorduras. Quem é que nunca ouviu, né? O responsável diz assim, ah não, isso é muito gorduroso, não faz bem. Nada de coxinha. É o grupo dos açúcares e doces, né? Nada de chocolate, nada de bala, porque não faz bem. Ou seja, essas são as coisas que a gente deve consumir o que? Menos. Então ela tá no topo da pirâmide, que é a parte o que? Menor. Vamos lá. Grupo 1, carboidratos, né? Uma porção, aí ele vai dizendo aí, 150, o que é que você deve comer, né? Isso aí seria uma média pra uma dieta, mas a gente não vai certo? Se apegar isso aqui. O que a Proto tá trazendo? É pra vocês terem noção da quantidade que você pode comer mais ou menos de cada coisa. No grupo 1, já Proto tomou um pouquinho de água. No grupo 1, temos quem? Arroz, cereais, massa, pães e raízes, não é isso? Tipo, a empim é uma raiz, não é isso? E ame, uma raiz. Vamos lá? Qual será o grupo 2, né? Olha, no grupo 2 estão verduras e legumes, não é isso? 4 a 5 porções, né? Que é aqui, alface, abobrinha, brócolis, chuchu, tomate. Esse é o meu grupo 2. Grupo 3, fruta de 3 a 5 porções com 35 quilocalorias, né? Pera, abacaxi, banana, mamão, abacaxi, laranja, uva, são várias as frutas. Grupo 4, né? Que é o grupo do leite derivados, queijo, leite fermentado, iogurte, manteiga. Grupo 5, carnes e ovos, né? Peixe, frango, carne moída, ovos, né? Que até ovo aí nesse período tá caro, gente. O grupo 7, né? Isso que é o grupo de quem? Óleo, manteiga, não é isso? Azeite de oliva, que a gente usa aí pra salada. Agora, o grupo 8, que é aqui em barra de chocolate, mel, doce de goiaba, bolo, refrigerante, que são coisas que a gente não deve consumir assim, porque não vai fazer tanto bem. Bom, vamos seguindo. O que será que teremos? Vamos, então, construir uma pirâmide alimentar. Que tal construirmos aí uma pirâmide alimentar? Vem com a prova, vamos fazer a mágica acontecer, vamos cortar lá, né? Pra o momento que a gente produz. E vocês aí, inclusive, podem fazer na casa de vocês, mas, né? Se não tiverem todos os aparatos que a gente promoveu aqui pra vocês, a gente trouxe pra vocês, vocês podem fazer o seguinte, tá? Desenha os alimentos e constrói aí a pirâmide de vocês, tá? Vem com a prova que a gente vai fazer essa pirâmide agora. Oi, meus amores! Pro Maria aqui com vocês. Pro Vânia, apareça! Tem que abaixar, Pro. Abaixar mais. Aí, ó a Pro Vânia aí com vocês. Oi! É, porque a Pro Vânia ainda não está habituada com estúdio, é por isso que ela não foi promovida apresentadora. Pronto, Pro Vânia lá. Anderson, né? Toda uma equipe aqui preparada para fazer o quê? Montar a nossa pirâmide alimentar. Pro Vânia será, mais uma vez, né? Auxiliar de palco, a minha Paquita, porque eu sou a Xuxa. E vamos montar aqui, né? Nossa pirâmide alimentar. Primeiro, né? Vamos lembrar o seguinte. O que é que se configura em uma pirâmide? Temos aqui o quê? Um triângulo. E a pirâmide tem o quê? Ó? A base, né? E se ela vai o quê? Subindo e até chegar ao topo, onde ela é menor, né? Nesse caso aqui. E a pirâmide... Lembra que quando a gente falou sobre o Egito? Já repararam também que a gente não para aqui de falar sobre o Egito? Pois é. As pirâmides do Egito, que eram o quê? Triângulos, né? Formados aí para ficar o quê? Tridimensional, né? Você... Um triângulo, ele tá aqui paralelo, ó. A gente tá aqui pegando, ele tá aqui preso à mesa. Já a pirâmide não. Ela é suspensa, ela tem a base, não é isso? É uma forma geométrica não plana. É uma forma geométrica espacial, tá? Vamos aqui agora montar. Na base da nossa pirâmide ficam o quê? As coisas formadas por carboidratos, não é isso? Que tem mais energia, ou seja, mais calorias e que a gente acaba gastando, né? Bem mais. Olha uma coisa que vocês têm em casa aí. Pão, né? A gente também tem o quê? O arroz que fica aqui na base da nossa pirâmide, não é isso? O que mais a gente tem na base da pirâmide, pronto? Biscoito. Tem biscoito aí não, né? Pronto. Vamos deixar isso aqui. Quando a gente for lembrando de maçãs, a gente vai acrescentando. Na parte roxa, lilás, como vocês preferirem, ficam o quê? As frutas e as verduras. Isso aqui a gente tem de sobra. Vocês não têm, ó, banana. É o quê? Uma fruta. Melão. Vamos colocando aqui. Laranja. Essa laranja tá verde, gente. Parece até um limão. Vamos botando aqui. Maracujá. Tá? Não precisa, não. Agora eu preciso saber o quê? Ah, batata. Batata é carboidrato aqui embaixo, acredite. Olha só. Esquecemos de um carboidrato aqui. Batata, não é isso? Cenoura. Cenoura vem aqui. O que mais? O quiabo. O quiabo. O quiabo é aqui também, Pró. Quiabo. Maçã. Olha só. A gente pegou a maçã de Anderson, viu, gente? Quiabo. O giló, o giló. Chuchu. Vamos arrumando aqui. Aqui agora é limão. Machixe. Vamos passar pra próxima, porque essa daqui não vai dar. A próxima, a gente vai colocar coisas que são o quê? São proteínas. Beterraba aqui também. Vou botar aqui que é pra combinar. Proteína. O que a gente tem de proteína aí, Pró? Frango. Tá? A situação tá tão difícil, gente, que o frango da gente foi pouco. Pronto. É só pra exemplificar. Então, aqui tá nosso frango. O salário não tá dando. Presuntinho. Tá? Não se pode comer tanto presunto assim não, porque o presunto não é uma coisa lá muito saudável. Tá? Tem mais coisa. O feijão, Pró. O feijão. Por que o feijão tá aqui? Porque ele é o quê? Uma oleaginosa. Se fosse milho. O milho que a Pró Maria gosta tanto, ele também estaria aqui. Agora vamos ao topo da nossa pirâmide. Não é isso? Que são o quê? Coisas que a gente deve consumir bem menos. Tipo o quê, Pró? É óleo. É no topo aqui. O óleo, que são as coisas gordurosas. E aquelas coisas que não são lá tão saudáveis. Olha. Batata frita. Ó. Eu sei que vocês gostam dessa boncinha aqui, né? Mas consumir bem pouco ou não consumir. Olha o que a Pró trouxe. Anderson, você não... Não adianta olhar, Anderson. Você não vai receber. Não quer nada. Ui. Quase que eu faço uma tragédia aqui. Ó. Docinho. Fica onde? Aqui no topo. Aqui também fica óleo de comida. Pro o aipim, por favor. O aipim, gente, ó. Carboidrato. Ele fica onde? Aqui na base. Tá? Ó. A Pró trouxe aqui. Folhagem. Segura aqui, Prózinha. A gente vai até almoçar isso aqui, gente. Tá? Aqui, né? A gente vai colocar aqui. Certo? Ops. Aqui. Aqui o frango a gente vai dividir, né? Provânia. Anda assim. A gente vai almoçar isso aqui, gente. Porque o salário... Aqui. Tem mais coisas aí. Acabou. Acabou o meu espaço. Provânia, ela tá descontrolada. Aí... É, Provânia. Caiu tudo. Pronto. Provânia colocou o pepino ali. Pronto. E eis aqui a nossa pirâmide. A Pró, né? Vai quebrar o protocolo aqui e vai trazer a câmera pra vocês verem de cima pra baixo. A manteiga aqui. Dá pra ver direitinho como ficou? Olha só. Olha só como ela ficou. Tá vendo? Olha só as partes da nossa mesa. Aí, gente. Isso aqui, na verdade, foi a nossa arrumação da nossa pirâmide, tá? Tenham cuidado, né? Com a alimentação de vocês. Respeitem aí a ordem. Saibam o que tá no topo. Tem que ser consumido bem menos, né? Por conta das calorias. Porque não faz lá tão bem a saúde. E as coisas que estão aqui na base da pirâmide, você acaba consumindo mais. No entanto, elas se desgastam bem mais rápido aí no organismo de vocês. As frutas e as verduras, né? Consumam bastante. E as proteínas também. Certo? Um beijo aí de Anderson e de Pró Maria. Que nós iremos agora, não é, Anderson? Degustar várias coisas disso que tá aqui. Anderson. A salada, né? A salada de fruta dá pra fazer também. O pão. Dá pra gente comer o pão com presunto. A manteiga. Tem uma manteiga aqui, tá, gente? Que é óleo. Então, se é óleo, a gente acredita que entre aqui. Então, a gente tem a manteiga. Então, a gente vai arrumar isso aqui. Dá pra fazer um sanduíche com alface. Presunto, pão, né? E a gente vai ter contemplado as quatro partes da pirâmide. O pão, alface que tá aqui. O presunto que tá aqui. E a manteiga que tá onde? No topo. Massa. Nosso lanche. Um suco de laranja ou de maracujá. Pronto. Então, temos toda uma refeição aqui. E uma refeição saudável. Certo? Então, vamos lá. Gente, obrigada. Vamos voltar pra nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa demonstração aqui. Deu um trabalho a gente reunir tudo isso aqui. Um beijo aí de Promaria e de Anderson e de Provânia. Tá? E até a nossa próxima demonstração. Tchau, gente! E por fim, chegamos ao fim da nossa aula. Vamos lá, então? Lavar uma mão. Lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel, tá? Usem máscara. Se protejam. Ficam bem guardadinhos. Porque em breve a gente vai estar, né? Juntinhos aí. Mas, enquanto isso, o ideal é que a gente, o quê? Se protejam, tá? Se cuidem no feriado de amanhã. Nada de aglomeração. Que, pra Maria e Anderson, vamos estar aqui de volta na segunda-feira pra vocês. No sábado, aula aí com os professores, tá? Mas não temos vídeo. Porém, segunda estaremos de volta. Cheiro no coração! Tchau, tchau! 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 Obrigado.